Atualização Enquete All Quem você quer eliminar do BBB22 17º Paredão Os emparedados Douglas Silva Eliezer Pedro Scub Ver Resultado parcial Atualização 11 horas, quarta-feira, 20 de abril Resultado parcial Total de 150.762 votos 1º Pedro Scub 42,68% 2º Eliezer 41,60% 3º Douglas Silva 15,72% Osteo Osteo Quite a clear Só tem o seu Tchau, tchau.